Música Garoto, você já terminou sua lição de casa hoje? Já, e logo você vai ver essa lição! E aí, garoto, vai desistir? E aí, garoto, vai desistir? E aí, garoto, vai desistir? Ótimo, agora é a minha vez! Vá para a casa, garoto! Sua daqui! Muito bom! Ei, vamos sair daqui. Mark permite que crianças fiquem bebendo. Eu estou fora. Ei, grandão, ainda está faltando muito para acabar comigo, tá legal? Garoto, se não quiser se machucar, fique aí deitado. Ainda não chega, kamikaze. Ou quer que eu quebre todos os seus ossos? Mas que garoto. Chegou o seu fim! Mas que sujeito. Enquanto seu amigo apanha, você fica aí sentado assistindo. Está confundindo a gente com os soldadinhos da sua laia? Basta só um de nós dois para acabar com você de uma vez! Você tem fibra. Formidável. Vamos! Riu! Riu! A CIDADE NO BRASIL